Passar e a gente pode passar, é, todos em veículos de passeio, caminhonetes, caminhonetes, veículos de passeio, carga perecível, carga viva, tá liberado, tá liberado pra passar. Agora, caminhão, bem explicado, caminhão de soja, de areia, de qualquer coisa que não seja perecível, não vai rodar, vai ficar quieto junto a nós. Aí até segundos, igual ele falou, nós vamos, é, segunda informação, pra nós reunir aqui, que vai ser o lugar de resolver. E qualquer coisa nós temos em contato com vocês que são da PRF que vai auxiliar a nós, nós precisamos do apoio de vocês pra nós fazer as coisas. Ó, tá consigando muito, não tem jeito de fazer o problema aqui lá, tá bom, lembrando assim, ninguém é livre, a gente só, somos unidos, principalmente pra levar no hospital pra fazer um tratamento. É, não tem jeito de fazer os tratamento, não tem jeito de fazer o problema aqui. Ó, cabral. Ó, cabral. Nós vamos fechar lá agora. Nós já ficamos unidos, mas esse aqui, pode lá puxar? Não, vamos fechar aquela pequena. É. Sóど pra lá. É assim, 16, 16, 17. Não tem jeito. É assim. É assim, não tenho jeito. . 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